Olá meus amores, bem-vindo a mais um vídeo e esse vídeo hoje aqui da Babadeiro a gente tem convidado especial, vocês não sabem quem tá aqui do meu lado que eu vou chamar que a gente vai gravar com essa pessoa para mostrar aí uma técnica de alongamento acrigel diamantada onde eu mostrei de grito e de purpurina e a gente vai arrasar com essa pessoa que eu vou chamar aqui que vocês vão conhecer e também vou mandar seguir também nas redes sociais tá então vou chamar aqui meu amigo Tadeu Cesario gente era muito linda um prazer enorme estar aqui para gravar o canal que a gente vai gravar um passo a passo, ele vai ser meu modelo hoje e a gente vai gravar aquela unha já aquele gel diamantada como ele tem uma unha que é o modelo masculino e às vezes vocês têm dificuldades também com isso fazer um alongamento, minha unha de homens ou até a mulher mesmo que tem a unha muito larga então ele vai ser meu modelo para poder estar ajudando vocês tá e também já vou pedir vocês para não deixar de se inscrever no canal caso vocês não é inscrito se inscreva e assim que vocês se inscrever não deixam de adicionar aquele sininho porque aí toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no canal vocês vão receber a notificação aí no celular de vocês tá e não deixem de dar o like não só nesse vídeo mas nos outros vídeos nos outros vídeos também que já foram postados aqui no canal não deixa de dar like e também aproveita adiciona as redes sociais minha e do meu amigo aqui para vocês conhecerem também o trabalho dele ele também tem um canal no youtube a gente vai deixar tudo direitinho aqui para vocês mandar ver tá então vamos lá a gente vai encerrar no funk e no funk e vamos ao passo a passo então meninas vamos precisar de seguintes materiais para a gente está fazendo aí esse alongamento de acrigel de amantado tá a gente vai precisar de uma lixa jumbo e uma lixa bloco vamos precisar de uma presilha para estar fazendo a curvatura vamos precisar de um palitinho tá um pau de laranjeira vamos precisar de óleo hidratante de cutículas e vamos precisar também de um pincel de gel eu vou estar usando essa tipe aí que é a tipe transparente tá ela é super boa é da mesma marca do pretinho do poder e ela é bem flexível aonde a gente vai estar fazendo a curvatura e capresilha então eu indico a vocês sempre usar as tipe transparente que são as melhores para dar o acabamento e a igualação junto com as unhas vamos precisar também de um espanadorzinho vamos precisar de um selante tá esse aí que é da marca do pretinho do poder ou pode ser qualquer outro da sua preferência vamos precisar também de óleo mineral para dar um bom acabamento tá eu coloquei meu aí dentro desse vidrinho de esmalte e também vamos precisar de um prime eu tô usando esse aí que é da mesma marca do pretinho do poder e ele tem ácido tá mas pode ser qualquer um da preferência de vocês eu vou estar usando esse gel aqui que é o gel diamantado tá eu dei uma consistência nele pra quem não sabe como preparar é só ver o vídeo aqui no canal que tem lá a preparação desse gel diamantado tá e aí vocês fazem esse alongamento com o gel que vocês preparar ou também pode estar comprando ele pronto que vende também ok e vamos precisar também de álcool 70 para estar fazendo a higienização tá das unha das unhas então meninas nós vamos começar o procedimento desse alongamento tá de acrigel diamantado tá vendo que a unha dele é larga então a gente vai colocar a tipe aqui e assim vai ajudar vocês também quando pegar cliente desse formato de unha assim a gente vai começar a higienizar tá com álcool 70 agora a gente vai tirar a oleosidade com essa bloquinha aqui aqui no cantinho tá agora vamos tirar a poeirinha e vamos arranhar o meio tirar essa oleosidade aqui que tá aparecendo com a lixa junto tá agora vocês vão só tirar a poeirinha tá nada de passar é álcool 70 em só tirar a poeirinha e assim vamos fazer a escolagem das tipe agora eu peguei agora eu peguei a tipe medir ó essa aqui é a tipe sorriso tá vendo ó e agora eu vou fazer a colagem tá agora a gente vai colocar cola aqui ó nessa marcação coloquei muita cola vou tirar o excesso tirei o excesso e vamos colar de baixo pra cima e pressionar uns 15 segundinho tá ó vou tirar o excesso da cola aqui por dentro e também em cima agora vamos cortar lembrando que a guilhotina tem que ficar sempre virada pra você tá nunca pra cliente e agora vamos lixar tá pra tirar essa diferença da tipe e com a diferença da unha tá vamos lixar então agora pra igualar então depois de dar ó viu que não ficou uma marcação da tipe a tipe transparente ela tem essa facilidade então eu digo sempre você está usando a tipe transparente pra fazer qualquer tipo de alongamento porque é bem melhor e mais rápido tá ó agora a amiga pediu pra mim fazer em formato baileirinha aí eu vou explicar vocês como é que vocês vão fazer a gente vai tirar a ponteira ó vou cortar aqui e vou cortar aqui tipo tira as laterais ficou horrível mas aí a gente só vai lixar agora assim ó pra cá pra cá e pra cá ó aonde você vai dar o formato ó tá vendo ó já tá ficando e é só tirar as laterais ó ó agora depois de lixado ó formato baileirinha a gente vai passar o prime então ó tô usando esse gel aqui que é o gel diamantado da xd mas vocês podem preparar também o gel de vocês que eu tenho um vídeo ensinando como faz essa preparação aqui desse gel diamantado tá tá aqui no canal é só vocês ir lá e ver então ó ó A CIDADE NO BRASIL Agora vai pra cabine LED, tá? 30 segundos ou na cabine UV, tá? Pra gente tirar e botar a presilha pra fazer a curvatura e depois voltar novamente mais um minuto. Então agora são 30 segundos. Agora, após 30 segundos na cabine, vou colocar a presilha. Dá uma apertadinha. E vai voltar pra cabine mais um minuto, tá? Agora vamos tirar a presilha. E vamos fazer a segunda camada de gel por cima, tá? Com o mesmo gel. Aonde a gente vai fazer o ponto de tensão. Lembrando que nunca tire essa quantidade de gel aqui do meio da unha, porque é esse gel que é centralizado no meio, que dá a resistência da unha, que é o tal do ponto de tensão. Então você só vai automaticamente assim, ó, arrumando, mas nunca tirando daqui do meio, tá? Então, após colocar a segunda camada, agora a gente volta pra cabine mais 30 segundos. Vou tirar, colocar a presilha novamente e voltar pra cabine mais um minuto, tá? Então vamos lá, novamente, mais 30 segundos na cabine LED ou ver. Após 30 segundos novamente na cabine, agora eu vou botar a presilha. Lembrando que é bom colocar duas vezes a presilha, porque senão, enquanto o gel não estiver totalmente seco, ela vai se abrir a curvatura. Então tem muitas pessoas que tem essa dificuldade, tá? Então coloca a presilha no começo e no final também. Tiramos da cabine, após um minuto, vamos tirar a presilha. Agora vamos tirar essa goma aqui com álcool 70. E assim vamos dar o acabamento com a broquinha aqui, vamos acertar também com a lixa jumbo. E pra dar finalização, vamos acertar, tá? A forma de lixar vai de acordo com cada uma de vocês. Não precisa ficar seguindo a minha sequência, não. Vocês podem começar com o motor, pode começar com a lixa jumbo. Vai de acordo com vocês, tá? Agora vou usar essa broca aqui, ó, pra gente dar, tá? O acabamento, continuação, em zigue-zague, tá? Nunca faça isso e sempre lixe dessa forma, porque assim você tá tirando o ponto de tensão que é a resistência da unha, ok? Agora vamos aqui no cantinho da cutícula com essa broquinha aqui que não tem ponta, tá? Que é a broquinha de acabamento que eu uso, tá bom? Enfim, o acabamento, tá? Dei o acabamento com a lixa, com o motorzinho, como vocês viram aí. Agora eu vou finalizar com o meu óleo, tá? O óleo mineral, que é aquele truquezinho que eu dou pra vocês deixarem o acabamento bem finalizado e nivelado, ó. Passando meu óleo mineral. E agora vou finalizar com a lixa bloco, pra depois eu vim e aplicar o selante, ok? Agora, após finalizar com a lixa bloco e o óleo mineral, eu vou finalizar com o meu selante, o tal do pretinho do poder, conhecido por mim. E assim, vai pra cabine LED, após eu aplicar, um minuto ou na cabine UV, dois minutos e meio até a luz apagar, ok? Evite de encostar na cutícula pra vocês não terem trabalho na hora do acabamento, tá? Agora vai pra cabine, um minuto na cabine LED ou na cabine UV, dois minutos até a luz apagar. Agora vamos finalizar com o óleo hidratante de cutícula aqui, ó. E vou passar aquela lixinha de ponta pra gente tirar o resíduo do selante e assim acabar. E assim, finalizamos o alongamento acrigel, olha, diamantado, tá vendo, ó, com glitterzinho. Se você não gostar, pode estar pintando por cima com esmalte de cor, esmalte clarinho também cobre também os glitter, fica ao gosto do cliente, entendeu? Porém, ela é uma acrigel, tá? Porque ali dentro do potinho do gel tem aquela misturinha, então não precisa usar o pó autopolimerizado. Automaticamente ela já está com pó e super resistente. Então é isso aí meus amores, muito obrigada pelo carinho de todas vocês, não deixem de ficar ligadinha aqui no canal, tá? De estar dando like nos vídeos, de estar se inscrevendo caso vocês não são inscritos ainda no canal, de adicionar o sininho e tudo mais, tá bom? E quero agradecer também meu convidado especial, espero que vocês tenham gostado também do passo a passo aí na unha dele. Espero que vocês arrasem no trabalho de vocês, tá? E é isso aí, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. E vamos no funk, no funk!